Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malekith aqui no canal do Zang Então, na última parte nós pegamos aqui essa província, próxima dos Calangos Invisíveis Eu tirei o mod lá que muda a máscara do Malekith porque muita gente não gostou da nova máscara Então agora ele tá com a máscara normal Baixei outro mod que muda a roupa dos elfos e ele não afeta a armadura do Malekith A gente vai ter uma rebelião no altar da escuridão eterna aqui já Então, só me respassar o turno Eu não vou gastar esse dinheiro pra melhorar o povoado porque eu meio que quero guardar aqui pra Nagarond Que eu preciso de 3 mil no próximo turno, né? Então, vamos passar o turno Então, a rebelião é uma esfera simples, então talvez a gente consiga cuidar de boa Eu vou ler a história mesmo quando eu estiver saindo as batalhas Porque fica mais tranquilo de ler, porque os turnos aqui passam muito rápido E não dá nem tempo de ler a história direito Ok, vai ter rebelião aí na Nagarond agora Mais Nagarond a gente vai deixar melhorando aqui agora Vamos deixar só o Malekith perto e quem vai atacar é a... Bequish, pra ela ganhar a lealdade Brata ao final! Vamos só resolver Não tem alguma bandeira E eu tenho aqui que levar o ventilador desligado porque ele tá fazendo tech tech Então, pra eu sobreviver eu deixei a janela aberta Então eu espero que hoje, ele tá passando o caminho agora né, mas eu espero que hoje passe menos, porque senão vai ser difícil Bastão proibida, esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos da magia, mas em detrimento do seu usuário Conseguindo completar a missão aqui já Ocupe, spoil e devaste ou pile um povoado diferente Norte, respondem as bruxas, testando a paciência do rei feiticeiro Pois a fronteira boreal de Nagaroth é extensa, ele exige uma resposta mais específica e ameaça por Grond ao chão caso não seja atendido As bruxas da morte permanecem impassíveis, elas sabem que Grond é a cidade de Morath e o filho não arriscaria a ira da mãe, será que conhecem mesmo o rei feiticeiro? Bandeira de guerra, bandeira de guerra é um estandarte histórico que já viu muito sangue e batalhas e a prova da infinidade da guerra Guarda costas, sempre há aqueles que precisam ser protegidos das manipulações de seus inimigos ou até mesmo de seus amigos Bequish volta para o altar da escuridão eterna Põe um ponto aqui em liderança agora Marekif pode vir aqui para Nagarond Vamos ver se a gente alcança a rebelião para a gente enfrentar Eu vou pesquisar esse rito aqui gastando esses escravos para aumentar minha reposição de baixas por 15 turnos Vai ajudar bastante Escravos a gente pega bem fácil a cada batalha Aqui eu vou melhorar a cidade que está mais perto dos homens lagartas que é essa garganta Então vou melhorar ela, na verdade nem tinha nível cidade ainda Aqui acho que não vou gastar nada Essas profundezas aqui também seria bom melhorar, ela faz fronteira aqui embaixo e aqui embaixo tem reis da tomba Então talvez eles podem nos atacar Só que ao mesmo tempo eu quero juntar o crescimento para melhorar aqui o altar da escuridão eterna logo e pegar a guarnição Então vamos só passar o turno mesmo Bom, o Coranja tem um exército, ele é o capitão da guarda negra de Nagarond O servo mais fiel do Malekif, que luta ao lado do refeiticeiro há mais de 100 anos Ele dá bônus para unidades da guarda negra e do dragão negro Bônus de ataque e defesa para ele mesmo quando está no exército de Malekif Ele usa a morte carmesim, a alabarda usada por todos os capitães da guarda negra anteriores Que deixa ele no exército do Malekif Ele é do Mixus Legendary Lord, ele já tem uma história, isso eu não sabia Mas aí fica a história dele, tá, mais ou menos isso Que eu não conhecia mesmo, estrito, regimes não podem ser mantidos, sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos e o povoado com baixa ordem pública Tá, tem uma rebelião de elfos negros ali Próximo turno a gente vai alcançar esse para conseguir atacar Enquanto isso só fica perto aí O altar da escuridão, não dá para botar a guarnição para você ainda Posso colocar esse aqui dos escravos, que vai ajudar um pouquinho É, isso aqui é R$4.000 para eu melhorar a construção aqui, né, então eu não posso gastar R$4.100 no próximo turno eu consigo melhorar Sugeriram para eu transformar os Northcans em vassalos ali, os de cima mesmo Então é isso que eu farei, assim que possível Primeiro temos que consolidar aqui nossas ordens públicas, vai ficar de boa Acordo comercial, eles vão pagar ainda Aceito Talvez eu consiga ter feito uma confederação com eles A preço de perder ordem pública A campanha do Malekith tem um começo bem difícil Por isso pela quantidade de uma esfera que fica circundando aqui na região Vamos atacar essa rebelião aqui Não está tão forte, então vamos só eliminar Guarda costas, sempre aqueles que precisam ser ali, quase agora Eu consegui até fazer uma confederação com vocês, vocês estão muito fracos Tá, mesmo assim não deixa fazer confederação E gronde Também não Seria bom conseguir fazer uma confederação com esses povoados aí que estão bem machucados Bom, para conversar com vocês seria útil, mas é bem provável que a gente se ataque depois Haganeth eu não pretendo atacar vocês, só fazer confederação depois Só que os principais de elfos negros não tem porque ficar brigando Bom, descer aqui e pegar essa província de Haganeth seria muito bom Acho que é isso que eu vou fazer, vamos só melhorar aqui o Malekith Vamos colocar aqui para ele Escravos O Cora, Mão Negra, vamos colocar Brasileiro das Trevas é bom, Senhor do Oblivion Interessante, Capitão da Guarda Negra Atributo inabalável para a unidade de Guarda Negra de Nagarone, isso aqui é muito bom também E depois dá custo de recrutamento reduzido e nível de recruta, ok Bomas contra grandes, causa medo Eu só tenho uma Guarda Negra de Nagarone por enquanto Então vamos colocar esse aqui, Brasileiro das Trevas Aqui vamos melhorar o Altar Vai demorar 6 turnos, mas depois a gente vai ter Guarnição Eu vou mandar o Malekith, na real, para ir lá pegar esses Calangos Invisíveis Antes que eles fiquem fortes de novo Agora que o nosso exército está recuperado, a gente pode ir lá, tranquilo Bom, aqui, vamos melhorar primeiro esse aqui Que está fazendo fronteira com as Tribas Norsca Que é bem prova que eles ataquem a gente alguma hora Bom, só para finalizar o texto que eu tinha começado na última parte Finalizo aqui com Nagarote irá se levantar Ultwan irá cair e a vingança de milhares de anos de preparação irá finalmente ver a sua conclusão sangrenta Essa é a conclusão do texto que eu tinha começado a ler na última parte Malekith, vem pra cá Voltar da escuridão eterna, vamos construir um negócio aqui da ordem pública aí Só para ver se dá uma estabilizada até a gente construir uma guarnição O negócio está louco Vai ter rebelião em 3 turnos Em 2 fica pronto aqui o negócio Eu queria muito fazer uma confunderação com vocês Mas se vocês estão fazendo de difícil Estão bem mais fracos que eu Não era para estar tão difícil assim Mas confunderação é sempre um mistério Um exército dos calangos invisíveis Um exército dos calangos invisíveis Vem pra cima da gente Não ele permitiu Mung Pacto de não agressão Seria interessante ter isso agora com vocês Então por enquanto eu vou aceitar Terminamos de construir o negócio da missão Malekith Continua vindo pra cá Eles provavelmente vão continuar vindo pra cima da gente Garganta de Rakigo Vamos colocar aqui pra você Vamos ver isso aqui que dá renda Na verdade já tem Então vamos pôr esse aqui de crescimento Pôr esse aqui pra melhorar a cidade Vamos ver aqui que as cidades são muito distantes Pra proteger É bem complicado ficar Controlando as primeiras províncias Mas depois é tranquilo Eu comecei a tirar uma campanha com a Harganef Um tempo atrás aí Tava sendo bem tranquilo no Vords Só que aí quando eu consegui chegar no Vords Agora que se atualizou o mod E meu serio parou de funcionar Foi triste Na verdade acho que tinha lançado a delicina com os vampiros Quando eu tava jogando com essa Essa galera Chegou perto de mim vai morrer né meu querido Não sei o que vocês vieram fazer aqui Mas vocês vão ser meus escravos agora Segundo o que falaram nos comentários O Kalan O líder dessa facção foi um dos maiores caçadores da Lustriga Aí ele subiu aqui pra Nagarond Pra... Caçar os monstros dessa região Aceição pela guerra Só o fervor da guerra trairá as graças de Kayne para nós Líderas mais 5 para nossas infantarias E Cavaleiros Negros Severo Perfeito meu senhor O povo respeito assim Blunt e taciturnos Ok Vamos atacar esses Kalan Não tem muito pra onde vocês correr né gente Eu vou lutar só porque a gente não lutou contra homens lagardos ainda Bom vou começar lendo aqui já A história dos dias mais recentes dos elfos permanece sem gravação Até suas próprias crônicas Eles vivem em contentamento com a paz da ilha de Ultwan E aprendendo as artes de civilização e habilidades de magia dos enigmáticos antigos Esse paraíso foi dilacerado pelos elfos Dado a chegada devagar da invasão do caos Quando o grande portal estrela dos antigos colapsou E os reinos do caos entraram pelo mundo E marés de demônios entraram através do globo Muitos magias É sustentado por magias que ajudaram a quebrar esse portão Os demônios rugiam e matavam incontáveis criaturas mortais Que estavam por essas terras E quando eles chegaram a Ultwan Os demônios encontraram uma ilha cheia de energia mágica E eles se juntaram numa grande horda Para devorar e destruir a casa dos elfos Os elfos estavam sem defesa Contra esse ataque surpresa É... Sendo intocados pela arte da guerra por muito tempo A sua rainha E a sua rainha era uma figura de paz e de cura Aí depois eu vou continuar lendo aqui A Era da Glória Infinita Tá acabando o Lojo né Pelo menos o Lojo não demora tanto do vórtice Então dá para aproveitar para ler um pouquinho da história Começamos com 18 vingos de magia Tá ótimo Nosso cavaleiro Vamos ficar aqui dois de cada lado Para pegar aqueles calangos arqueiros deles Lança setas Pode ficar aqui Para acertar a galera lá Maleky fica aqui Lanças favorosas Aqui na frente Grupo 2 Guarda de grupo 3 Trava a formação Seja aqui na lateral Cristais negros atrás aqui da nossa infantaria Guarda negra aqui Cora mão negra aqui Vamos dar uma olhada agora no Malekyfi Com o elmo que vocês gostariam de ter visto na mesma parte Tá aí ele Com seu elmo de gado demais Eu sei que esse elmo é realmente mais estiloso Mas como eu não estava jogando com os elfos negros Justamente com o Malekyfi Não me incomodava tanto aquele mod Mas a galera realmente não tinha gostado Então vocês vêm para cá Vocês vêm para cá Vocês vêm para cá Vocês Mira aqui 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 Espadas Espadas Soturnas Cada um para o seu lado Aqui Malekyfi Vem pegar o general deles Cora Vem brigar com uma infantaria Guarda negra Também com uma infantaria deles Agora que os calantes estão correndo a gente pode mandar cavalaria com tudo para cima Mais rápido que minha cavalaria vocês não vão ser Talvez mais que minha infantaria Malekith, vamos começar a jogar magias neles, daqui pra cá. Então a explosão que eu falei é essa aqui ó, vamos usar aqui nesse, é saber que tá todo mundo correndo, então nem dá pra usar, todo mundo correndo, vamos ver se a galera consegue perseguir aí alguns, só pra garantir que a gente vai matar bastante. Bom, ai tem quantos instantes, ai tem bastante né, 49? Vai perseguir aqueles bandos de calãs ali, aqui temos 7, 17, vem esse de 11 aqui, 17 já tá sendo perseguido. Dá uma acelerada aí, nossas perseguições. Uns grupos fugiram ali ainda, tá tranquilo. Então incontestável. Ok, vamos escravizar. Como ele tinha recuado e a gente atacou, na verdade nem precisava ter perseguido né. Aí ele não tinha como recuado de novo. Cruzado. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Aumentou nosso alcance de momento em campanha e desgaste menos 5% por qualquer tipo de desgaste. Nós vamos vindo para cá agora. Próximo trono acho que a gente alcança ali a cidade deles. Já que a galera de Norsk não cumpriu o papel deles, que era pegar essa cidade, a gente pega. Pesquisa, vamos colocar agora... Vamos pegar esse aqui, baixas capturadas por pós batalha e rendas giradas por portos. Que aí eu vou pegar mais escravas a cada batalha. Mesmo com a construção de ordem pública, a ordem pública ainda está negativa. Triste. Bom, aqui agora eu posso ir por esse caminho aqui pegar as elfas bruxas e depois os carrascos. Ou vir para cá e depois pegar as hídricas e a carabes. Ou vir para cá no nível 4 direto e pegar essa carruagem. Mas acho que o melhor fazer é melhorar aqui a nossa cavalaria primeiro. Construir sombras, acho que estou fazendo um povoado pequeno mesmo, como eu já tinha dito. Só acho que vou tirar esse negócio de pele para construir o negócio das sombras aqui. Para não gastar o slot de Nagarond. Porque eu vou ter que colocar 4 slots aqui só dessas construções de Nagarond. Não, 4 e vai sobrar 1. Porque eu preciso de 2 aqui por causa desse negócio. Então tem que construir o negócio de infantaria e o das sombras em outra cidade. na verdade. Na Nagarond... Agora não ter dinheiro para fazer o negócio aí... Põe em negócio de crescimento então. Tá, rebelião... Então a gente vai ter que tentar me defender aqui nessa cidade de algum jeito, talvez se eu der um passinho pra cá e recrutar uma galera eu consiga atacar a rebelião, então vamos vim pra cá, vou pegar aqui uma cavalaria, um arqueiro e aparece que eu tenho dinheiro. Então vai ser o seguinte, tira esse negócio aqui por enquanto e recruta uma espada Soturno, acho que é o suficiente pra gente cuidar da rebelião que vai aparecer, é uma pequena rebelião de elfos negros. A diminuição com uma esfera eu não faço... Tá, seu exército tem 6, meu tem 7, vamo lá, Bequish é com você, cuidado dessa rebelião. Tá, até que tá bem fácil, nem precisa lutar. Com esse pequeno exército aí já dá pra gente cuidar das rebeliões que podem surgir aqui. Ovo de dragão negro, em Nagaroff é comum consumir ovo de dragão negro para ganhar parte da força dos dragões. Imagina fazer um omelete com ovo de dragão. Hum, não queria botar você num corcel, então fica de boa aí. Vamo colocar aqui pra melhorar... Aqui pra melhorar as pantarias, ou aqui. Vamo pôr esse sadista primeiro. Subiu de nível, não. Tá, agora a gente vai vim pra cá então, atacar o Pináculo aqui. É o líder da facção que tá aqui. Provavelmente os Norths que atacaram e deixaram ele pra trás. Então a gente não vai nem precisar lutar, né? Já destruiu a correção pra gente. Vou ocupar aqui. Tomara que ele tenha um atributo especial. Aquele que caça o caçador. Um herói assassino, matador de demônios. O... Ele tinha muitos novos e títulos, mas nada disso importa mais, porque agora ele está derrotado. Derrotou... O Shoktyu. Resistência à magia e ataque à distância 10%. Liberamos aí o Regimento Renomado de Lances Pavorosas. E completamos a missão da Diadema de Ferro. Vem o seguinte batalha com o exército de Malekith e Diadema de Ferro. Após o ataque de furo de Malekith, as bruxas da morte subitamente ficaram mais solícitas. Malekith tem medo de partir ao Norte, para o Altar da Escuridão Suprema. Um santuário de puro caos. O poder que reside no altar deve ser absorvido pela Diadema de Ferro. para só então, ironicamente, poder ser usado contra os deuses do caos, caso o Malekith entre no vórtice para tomá-lo. Tá, são exércitos do caos. Senão vai ser uma batalha fácil. Não para lutar a circulância pavorosa, né? Esse debuff aqui só pega em uma unidade de inimiga, então não compensa tanto. Ahn, acho que vou colocar as habilidades de combate do Malekith. Não sei. Galera Vento Gélida. Cora ganhou nível. Coloca aí a Morte Carmezim. Essa alabarda foi carregada pelo Sr. Kalakd Grond, o primeiro capitão da Guarda Negra, e foi passada para todos os sucessores desde então. Aí o que falaram nos comentários do vídeo. Galera está antenada na história, hein? Estou gostando. Nagaronde... Esse dinheiro aí vamos pegar aqui... A Bruxa da Morte. Aí aqui a gente vai conseguir o negócio das sombras. Botar dois turnos para a gente poder botar uma guarnição aí. Vamos botar isso aqui, as estradas, para a gente conseguir andar mais. O mapa, mais 15%. O negócio de crescimento. E só. Agora eu quero vir aqui para esse pináculo aqui bem rápido, para eu fechar a província e botar a ordem pública aqui. Porque aqui vai ter bastante rebelião também. Por ser uma região aqui que é inadequada, vai ser difícil manter. Eu estava até pensando em subjulgar esses Ames Lagarto para me servir, mas... Melhor não. Melhor servir como escravo mesmo. Grond foi destruída. A Graff, acessar as tropas... Aceita, você vai morrer mesmo. Claros Invisíveis vão atacar a minha cidade... porque eles não têm mais cidade, né? E aí a gente vai destruir a facção agora O Leif vai me matar ainda Destruidor, conseguiu a seguinte quantia com Saks 500 O montante de Destruidor foi forjado pelo rei feiticeiro em pessoa Como símbolo de sua determinação em erradicar os elfos nobres do mundo O toque do Destruidor é particularmente forte contra magos Pois trata-se de uma representação monumental da arte de forjar armas Mas ainda assim ele jamais foi abençoado por Val, o deus criador élfico Malekith enxerga como um enorme insulto o fato de o deus jamais ter se dignado A enaltecer esse grandioso trabalho Num belo dia enquanto rumina essa negligência O rei feiticeiro resolve dar uma saída para aplacar o próprio rumor Conto da traição O trovador de língua fiada está viajando por suas terras Lembrando a plateia de quando Bel-Shanar sucedeu a Nerion E se tornou o segundo senhor da fênix Preterindo o rei feiticeiro Ele negando a herança O ódio de seus súditos foi renovado E a fúria contra os Azur voltou contudo Por toda a facção Se os guerreiros aumentaram a liderança E o ataque corpo a corpo contra os elfos nobres Nossa, que pena que eu não estou contra eles Porque esse bônus aí é excelente Calandres invisíveis destruídos Não vou alcançar aqui ainda o pinaco E a fúria contra os elfos nobres O rei feiticeiro te abençoe Eu vou tratá-lo em sua mão Você não tem exército Você está prestes a morrer Um turno para a nossa guarnição aí Quanto que eu vou ter que gastar? 3 mil? Ah, então eu não vou gastar esse dinheiro Não, porque senão eu não vou ter dinheiro para a guarnição Provavelmente eu não vou ter dinheiro para colonizar o pinaco Saudades da minha renda de 50 mil A greia foi destruída Construtor Construgou sobre os ossos e resta de seus inimigos derrotados Sempre presente nas regiões Acompanhando também das construções Ok, agora aqui a gente vai botar a guarnição Que a gente pode sair daqui Aí eu vou tratar de trazer ela para colonizar aqui a Graef Porque é uma prioridade Apareceu aqui que teve um estrangeiro aqui passando Onde que ele está? Ele não é bem na minha região Ele deve estar aqui então 900? Quem está disposto a me dar um dinheiro emprestado aí? Você, me dá um dinheiro aí Carganeth E ninguém quer me ajudar Vamos ver se eles estão por aqui Se eles estiverem a gente já tenta brigar com eles aí para ganhar um dinheiro O jogo falou que eles estão aqui né Com vocês, vamos fazer um acordo comercial aí Que eu prometo que eu não ataco vocês por enquanto Apaga aí um pouquinho, vai Aceitaram 800, então agora eu podia ter colonizado né Mas no próximo turno a gente coloniza, não tem problema Eu peço desculpa se não tiver tendo muita batalha no começo Mas é porque não dá para sair atacando todas as facções As cidades são bem afastadas, eu preciso enforçar minhas fronteiras Não dá para deixar um buraco na minha defesa enquanto eu avanço A cidades tem que estar o mais preparado possível para quando a gente começar a fazer os ritos do vórtice Para a gente conseguir se defender E eu já aviso que o vórtice é uma mecânica muito quebrada Que a gente vai ter praticamente que ficar fazendo resolução automática Com um monte de exército Porque a cada vez que você vai fazer um ritual vai aparecer exércitos completos nas suas províncias E isso é um saco Pegamos nas seguintes construções, completamos Recrute um herói Saques, não vão permitir Depois eu colonizo ali, aquela última parada Na garota está com uma guarnição bem interessante agora A veja deles não está tão forte 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 A veja de nível 3, vou botar as estradas aqui Os atacados vão ajudar bastante a gente a ficar se movimentando nas províncias. Nagaronde, vamos melhorar o seu porto para a gente ganhar bastante dinheiro. Eu preciso pegar essas cidades que tem esses pergaminhos aqui para acelerar meus rituários no vórtice. Mas no momento não tem nenhuma disponível. Tudo com Harganeth até então. Se tiver que brigar com o Harganeth também a gente briga, não tem problema. Até que vocês conseguiram ir bem longe para estar saqueando. Bom, se eu ir na instância normal, você perde praticamente todos os movimentos de campanha para atacar eles. Mas é bem provável que eles não recuem. Vamos descobrir. Eles são aliados de Moong? Ah, não. Aí eu fiquei triste, hein. Se eu atacar eles agora, o que eu tenho que fazer... Eu vou ter que ir para cima de Moong já, de cara. Moong não está tão forte. Tem uma cidade ou outra aqui. Principalmente desafim de dar a Grak aqui, que tem uma guarnição grande. Mas a gente vai ter que atacar eles. Vamos lá. Vamos perder alguma cidade no processo aí. Eu fiquei com a confiabilidade baixa porque Moong tinha na agressão comigo, né. Correram. O Malekith agora entra em marcha. E a Bequish ataca. Vamos só eliminar essas ovosperas aqui. A gente tem que se movimentar. Tá, a Malato Sombra Vigor foi destruída. Agora a gente sobe aqui para brigar contra o ferro branco. O telefone tocou do nada aqui, peço desculpas. Vamos colocar aqui agora... Esse aqui que... Vamos pegar o dos escravos aqui também, vai ser bem útil. Não posso recrutar ninguém aqui, né. Então vou pegar o regimento renomado para Bequish por enquanto. Vou recrutar aqui... Encaelra. Vou pegar a Bruxa da Morte para colocar no exército dela. Deixa eu ver. Esse aqui da Liderança para todas as unidades entrar corpo a corpo. Esse aqui é o melhor. Tá, pegamos o pergaminho aí para ter completado a missão. Você vai vir ali entrar no exército dela. Malekith, você vai vir aqui para atacar essa Ilha dos Ursos. Se bem que a Ilha dos Ursos é a última cidade que eu quero atacar deles, né. Então vem subindo aqui para pegar esse... Fing de Dagrak. Garganta de Hacking. Vamos ver se está tempo de construir uma guarnição para vocês, para proteger. Esse do Pinaculo aqui, se a gente perder, não tem problema não. A cidade é difícil de manter mesmo. Essa galera do caos querendo se... Querendo me atrapalhar. Vai declarar. Declarando alianças aí escondido. Hum... Chegou um exército aqui no... Ferro Branco... Tecnologia pesquisada, oferta contínua de escravo. O trabalho nunca acaba e, infelizmente, esses coitados infelizes também estão sempre à disposição para cumpri-lo. Renda gerada por portas aumentada, baixas capturadas pós-batalha, mais 15%. Guarda-costas, já li algumas vezes também. Vamos colocar agora... Esse aqui, que aumenta a pilhagem de povoados em 20%. O Malekith, a gente pode dele se jogar lá. O ruim é que se eu deixar eles como uma cidade, eles vão ficar espalhando corrupção, o que significa que vai ficar horrível de espalhar, de organizar minha ordem pública aqui. O que fazer? Quem subiu de nível aqui? O Coran. Atenção de recarte, ódio eterno. Coloca esse aqui, inabalável para a guarda negra. O que é o diatema do Malekith dá? Emaculado, armadura, reduz o custo de magia, chanas de encontro gargalhamento de magia, item de magia. Tá. Se eu vier pra cá atacar a ilha dos ursos... Bom, acho que vou fazer o seguinte, vamos pra ferro branco aqui, em marcha. O Beacuish vai atacar o ferro branco. Vamo ocupar esse aqui. Se eu tivesse jogando com a Morath, eu acho que seria mais fácil eu transformar a Norse em vassalo. Mas como eu não estou e eu sofro por corrupção do caos, eu acho que eu vou eliminar eles mesmo, gente. Perganta de Hacking, eu vou melhorar você aí, mas acho que não vai dar tempo. A guarnição já está defensível, caso tenha uma rebelião aí. Porque senão eu vou ter que ficar ali baixando corrupção o tempo inteiro e vai ser um porre. Talvez eu pegue alguma tribo de Norse lá perto do Vorace, tipo o Skering, por exemplo. Destruíram os homensferas ali. Eu queria pegar a Hagraef, mas agora que eu estou em guerra com os Norse, não dá pra nem pensar nisso. Afinal, eu preciso dos meus exércitos. Eu sou o Atlântico, eu vou fazer um dos meus exércitos. Autoritário, eu sou a Lei, posso levar os tronos em povoada com baixa ordem pública. Vamos para a Equipe, vamos atacar o fim de Dagrak aqui. Acho que não tem mula. É só uns monstros, eu vou trazer a Belquist para ajudar também. Sempre bom ter mais gente. Vamos salvar aqui, eu vou lutar contra essa guarnição, então bora lá. Em meio ao sangue e massacre, emergiu o maior herói elfo que jamais andou pelo mundo, Anariel, e nele uma grande força de um espírito guerreiro foi acendida. E foi Anariel que animou os elfos e ensinou eles os meios da guerra. Seu coração queimava com grandes chamas negras de batalha e sua poderosa lâmina, lança e arco permaneciam imbatíveis até esse dia. O farol de esperança, Anariel, lutou através de Uthuan e a sua presença despertava espírito de guerra dentro dos elfos que despertavam para lutar. Embora Anariel estava crescendo com um grupo de guerreiros e lutaram arduosamente, a horda de demônios estava muito superior em números. Anariel chamou os deuses para ajudá-los, oferecendo sacrifícios a eles pela sua intervenção. Ainda assim, os deuses permaneceram silenciosos. Em desespero, Anariel viajou até o lugar sagrado do fogo de Azúria, senhor de todos os deuses elfos, e se ofereceu para ser o sacrifício supremo. Com orações através de seus lábios, Anariel colocou a si mesmo dentro das chamas brancas e através dos fogos místicos que queimaram seu corpo e a sua alma, Anariel se recusou a se render. Embora sua força de vontade fosse extremamente forte, ele viveu pelos punimentos das chamas purificantes, purificando a sua ordem que dava um brilho de poder para acender a coragem nos elfos para lutar contra os demônios. Na presença do Anariel. Revigorados pela pureza de Azúria, Anariel lutou na guerra com grande zelo, e logo ele foi proclamado o rei Fênix e renasceu como filho de Azúria. Tá, começamos com oito minutos de magia, dá pra tentar pegar um pouquinho mais. Ou não, né? Tá, é uma cidade bem customizada aqui, bacana. Vamos colocar nossos lança-setas aqui na frente. Nossos lanceiros vão ter que lidar com os monstros, então fica aqui na frente. Espadas soturnas aqui. Guarda negra atrás dos lanceiros. Coran também, Malekith aqui. Cristais negros, fiquem aqui e aqui. Não persigam ninguém, saem do modo escaramuça. Minhas cavalarias. Vou colocar uma de vocês aqui, escondido naquelas árvores. E a outra... Não tem árvore aqui? Nem dá pra esconder nessas árvores aqui, né? Muito pouco. Uma outra aqui. Todo mundo aqui, vamos avançando. Esse aí já pode se aproximar aqui também. Bom, vira nos trolls, no Orscan de Gila. Viva aí, lança-setas. Vai que você consegue machucar algo. O Malekith, a gente pode jogar uma magia ali. Onde é que eles estão se aglomerando, né? Aqui, por exemplo. Então, vocês... Miram aqui nos salteadores montados deles. Vocês entra por aqui. Vocês vêm pra cá. Tá, slow motion. Vocês vêm pegar esses trolls aqui. Vocês aqui. Vocês campeões salteadores. Guarda negra passa direto. Pode parar de mirar nos trolls. Olha os miras na galera que tá lá mesmo. Vocês podem estar perseguindo aí alguma unidade. Então, vamos mostrar a nossa explosão aqui agora. Pra lidar com esses campeões salteadores aqui. Então, você basicamente clica numa unidade aliada. A explosão é imediatamente, praticamente. Na verdade, não. 5 segundos. Aí, ele limpa a unidade inimiga inteira. E não afeta o seu exército. Que é ótimo. E como essa aqui é uma das fatalidades mais fortes que eles têm. Ah, tem que morrer. Ah, tá aí. Perdeu praticamente a vida inteira. Então, vocês vêm que flanquear aqui essa galera. Eles praticamente abandonaram aqui essa parte do exército deles. Pra seguir meus cavaleiros que estão ali na direita. Então, eu não vou recuar eles. E esperar eles vêm pra cima. Tá tirando essa galera aglomerada ali. Malekith. Outra oportunidade de você usar sua magia ali. Bom, a gente espera isso aglomerar um pouquinho mais. Bom, vamos pra cima deles lá, vai. Deixa a cavalaria seguindo os trolls aí. Bora, eles já correram de vez. Então, não precisa seguir. Vocês certifique-se que aquela galera morra. Ou deixa a minha cavalaria me perseguir. Salteadores voltaram também, então vai pra lá. Salteadores, não dá pra brincar. Vamos fazer aquela nossa formação aqui, né. Vamos pedir que eles fiquem passeando. Esse aqui não volta mais. Esse aqui também não. Com todo mundo aqui pra cima desses salteadores. Me perguntaram também no vídeo anterior como é que os elfos negros usam gélidos na batalha, já que pertencem aos homens lagartos, né. Então, aparentemente existem gélidos na região de Nagarond também. E os elfos negros aprenderam a domar eles. É o que fala pelo momento quando você equipa os gélidos dos senhores, né. Para de perseguir esses difuntos aí, gente. Vou pegar os trolls ali, ó. Os trolls correram também. Ih, então tá acabando pra vocês. Vem todo mundo pegar aqueles salteadores de arma grande. Vocês, por favor, elimina aqueles salteadores montados que eles já estão enchendo a paciência. Dar as costas pras flechas nunca é uma boa ideia, gente. Mas vocês estão aprendendo isso da pior forma, né. Vitória. É uma batalha legal. Sempre bom lutar numa cidade diferente. Ok, vamos ocupar essas ideias aqui também. Dá a Grak, já tem até um nível de guarda de sangue pra gente, ótimo. Agressor confiante. Confiança é chave para o processo de uma operação no campo de batalha. Aumentando a nossa liderança e a dimensão da área de liderança. Ganhei uma armadura aqui também, né. A Gunnarsson Kron. Não sei bem o que é isso. Felizmente, esse volume que contém risco de todas as ofensas sofridas pelos Dau em Alto Mara foi feito com Runas à prova d'água. Aparentemente é isso que tu falou ali, Runas. O Malekith, próximo nível, você pode montar na Carruagem de Gélidos. Vamos botar essa Conjuração Maldosa primeiro. Fim de Dagrak aqui. Vamos colocar... Ordem Pública, né. Melhor pra colocar. Mesmo dando pra pegar o bônus máximo ali, que é o mais 10. Só porque a viagem é longa ali. A Bequish pode ir vindo pra cá. A Elfa Bruxa pode entrar no exército dela. Eu provavelmente vou perder meu pináculo de Drácula ali também. Mas depois eu pego ela, nem que seja a última província. O Malek é a última cidade da minha província, que é o acampamento Mung, e tá longe para um caramba e pertence a outra facção de Norskheim. Eles têm três povoadas. Mas se eu pegar a cidade principal lá, que é a que eu tô indo lá agora, as rebeliões vão nascer todas lá, então fica mais fácil de controlar, mesmo eu não ter na província inteira. E eu espero que o Hargan F esteja em guerra com eles, eu tenho que dar uma olhada. Clarcar onde pegou o Hargan F? Me prova que eu vou ter que atacar essa galera, então. Vindo pegar minha cidade assim, pô. Malek F, vamos indo pra lá. A gente vai sofrer a atrição o caminho inteiro, mas vamos dar ali. Bom, as rebeliões aqui, aparentemente, a gente vai nos controlar de boa agora. Pensando se eu deixo a Backwish aqui pra trás, pra ir pegando essas outras cidades antes de Hargan F. Eu falei assim, Backwish, volta pra cá. Deixa só o Malek F pra lá. Passemos o turno de novo. Passemos o turno de novo. Eita, isso foi meu celular caindo da gente, tava tentando pegar aqui pra ler a história, mas, agora deixa, né? Tá, a rebelião que nasceu é aqui, né? No pináculo. Tá, ali, tornei. Tá, vamos em marcha, que aí no próximo turno já alcança a cidade pra atacar. Pra você, sai daqui e vem pro templo de Kaine. Poderia pegar esse aqui, eu vou pegar umas Harpias. Daqui três turnos, posso melhorar na Garão de novo. Seria bom também. Pegar umas sombras também seria muito bom. É melhor isso aqui primeiro, pra reduzir o custo das construções. Que é sempre bom. Melhor isso aqui. E passo o turno. Quando eu pegar a Ida dos Ursos, eu vou espolhar e ocupar pra ativar uma rebelião assim que eu pegar a cidade. A Harganev tá tão grande quanto eu. Ok, tecnologia pesquisada, guerra é um negócio. Para os elfos negros, a guerra é uma espécie de comércio. O sangue dos D'gut deve ser compensado por moeda, preferivelmente espolhos. Tá, agora vamos atacar aí a Ida dos Ursos e destruir essa facção. Coloca aqui, defesa corpo a corpo. Exército machucado, mas o suficiente pra gente brigar com eles. Só solteadores do exército, a gente tem bastante arqueiro pra cuidar disso e cavalaria. Então, sem problemas. Vamos salvar e bora lá. Com o exército de Anarion invadindo as hostes demoníacas, sentiram a fúria dos elfos. E foi nesse tempo que Anarion encontrou pela primeira vez os domadores de dragão e o poderoso mago Kaledor. Com a ajuda de seus montadores de dragões, Kaledor segurou muito bem a primeira invasão dos demônios em suas terras. E os dois viram a força que existiu em cada um e compartilhavam também um objetivo em comum. Kaledor reconheceu a benção sagrada que estava sobre Anarion e jurou lealdade para o rei Fênix, ajudando com sua força de seus exércitos a hostes de Anarion. Por décadas, os dois lutaram contra demônios e os elfos aprenderam a arte da guerra também. A sua graça natural e disciplina do Anarion e os exércitos de Últua cresceram em poder ano após ano. Conforme a magia se espalhava pelo mundo, Kaledor enviava sacerdotes para o deus ferreiro Val para prender forças místicas em armas para lutar contra os demônios. Ainda assim, com toda essa força que as hostes do rei Fênix possuíam, as legiões de demônios do caos ainda eram gigantescas em números. Tá, vamos fazer a batalha aqui primeiro. Tá, nossos lanceiros ficam aqui na frente. Espadas soturnas. Salteadores provavelmente vão vir pela lateral, né? Então vamos botar os arqueiros na lateral. Que é justamente para pegar eles. Os cavalariês aqui também. Caso eles queiram vir pegar a gente. Vocês aqui, a guarda negra aqui no meio. Coran aqui também. Malekith aqui. Sai do modo escaramuça, entra aqui no modo guarda. Todo mundo para cima atirando lança setas. Na verdade nem precisa ir para cima porque eles estão vendo. Então para aqui. Então, ó. Os seis dois miram aqui. Vocês vêm para cá. Vocês um em cada grupo aqui. Os cavalariês vêm para cá. Vamos matando os salteadores deles aí. Vamos ter o que fazer. A força do exército de Norska está todos nesses salteadores aqui. Se eles não tem salteadores, não tem exército. Tá, agora tira nesses aqui. Daqui a pouco eles vão voltar. O que está acertando a gente de longe? Ou é o nosso lança setas está errando e tira acertando a gente? Estou tomando um dano pesado aqui. É, acho que é isso mesmo. Esse está atirando muito baixo. Ela é um dano pesaduro. O Marquish vem pra cá Vocês vêm pra cá, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui Malaquish aqui, os arqueiros aqui na lateral pra dar um apoio Vocês todos aqui da cavalaria, vêm atropelar agora as fantarias deles Que vão entrar em combate, depois a gente cuida aí dos salteadores Tem mais salteadores voltando ali, então eu já vou aproveitar pra mandar a galera pra lá Vocês vêm pra cá, Malaquish, vamos jogar a sua magia aqui As cavalarias estão vindo aí Vocês podem mirar aí nos salteadores que estão vindo atrás das cavalarias Vocês miram nesses salteadores aqui Ok, cheio isso Tá a franquia aqui dos campeões salteadores agora, que estão brigando com a guarda negra A cavalaria já chegou aqui franqueando essa galera Vou dar uma olhada na zona, já que tá todo mundo lutando agora A cavalaria chega agora aqui nos caçadores e salteadores deles E agora tá chegando aqui pra ajudar essa enfrentaria de espalhos soturnos Vocês já vão atacar aqueles salteadores ali Vamos arriscar dar mais uma magia aqui Pra expulsar essa galera de vez, pra machucar bastante Tá, dá uma acelerada, mira aqui agora Tá, deixa a galera perseguindo aí, vem pra cá Vocês vêm pra cá e atirem aqui pra vocês conseguir Mira nesses, mira nesses Foram, botou o general deles pra correr Pode perseguir ali vocês a plantaria deles Parece que a cavalaria que tá bem machucada sai daí Vai perseguir algum grupo que tá morrendo E acho que acabou a batalha Perfeito Batalha acirrada Bom, vou ler aqui o último O último trechinho da história do Aqui dos elfos É pra dar continuagem no próximo vídeo Depois que acabar de ler eu corto o load pra vocês não ficarem esperando Então a hoste demoníaca ainda era grande número E o grande mago Kaledor Viu que não poderia ter uma vitória Suprema Apenas por guerra Kaledor Arquitetou um grande e ousado plano Para se livrar do caos para sempre O domador de Tegagone e seus magos iriam criar um grande vórtex mágico Que iria criar um grande cifo de poder Para afastar os demônios a retornarem ao seu reino do caos A Nery amaldiçou o Kaledor como uma ferramenta Porque a mágica e as armas dos elfos usariam Usadas nas contas dos demônios Iriam sugar fortemente as energias do caos vindo do norte Bom, isso é a primeira parte da história dos elfos O dia das glórias intermináveis Próxima parte eu vou falar sobre a perdição de Kaine Beleza, vamos ocupar aqui a Ilha dos Ursos Ilha do Jailson Mendes, lá do XCOM Vamos melhorar aqui a cidade Malekith subiu de nível Vamos colocar aqui Tirano Aumentando a ordem pública e mais um em todas as províncias Que vai ajudar bastante E Alicóptero Tributário que vai aumentar a nossa renda Tá Vai ter rebelião aqui no próximo turno já Eu falei que o spoiler ia ocupar, né? Esqueci Mas já foi Bom, aqui Vem descendo aqui pro Templo de Kaine Dois turnos pra gente melhorar na Garond Passemos o turno mais uma vez Passemos 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 Então nós temos duas rebeliões Ou 3 rebeliões Vamos aqui no altar da escuridão eterna Suprema, né, eterna Então eu vou colocar a Bequith pra defender aqui Essa rebelião Logo mesmo eu queria atacar a nossa cidade aqui E o Malekith pode cuidar aqui dessa Rebelião, mas ele vai cuidar disso na próxima parte Porque o vídeo já tá grande Então se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Lembrando aí que na descrição agora eu tenho um link aí Se você quiser comprar alguma coisa pelo Magazine Luiza Tem um link aí do canal Você pode comprar por esse link Que você vai estar ajudando o canal de alguma forma Então se você conhece alguém que vai querer comprar alguma coisa lá Envia esse link e talvez a pessoa Compra alguma coisa lá E acaba ajudando o canal indiretamente O que é bom pra todos nós Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Malekith E tchau!